Cabo Verde registrou hoje 72 novos casos de Covid-19 em 776 amostras analisadas. 89 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. São Vicente tem 29 novas infecções e 225 resultados recebidos, mas a ilha teve também 58 recuperados, pelo que o número de casos ativos baixou para 216. Praia tem 18 casos em 289 resultados recebidos. Santa Catarina de Santiago tem 8 casos, Santa Catarina do Fogo tem 5, Maio 4, Mosteiros 3, Porto Novo 2, São Domingos, São Miguel e Santa Cruz têm 1 caso cada. O país passa-se a contar 555 casos ativos, 11.989 recuperados, 115 óbitos e um total acumulado de 12.664 casos positivos de Covid-19.